Música Deputado oposição preocupa o hospital doutor Antônio de Carvalho, Tamba continua abandonado. Deputado Antoninho Bianco, Rússia e Bancada Fertilin, Rato Preocupação, Né? Lí Rússia e Penares, segunda semana, Tamba Más, que o hospital doutor Antônio de Carvalho e Elahane a reabilitação remata, mas o governo continua abandonado, o hospital refere. O hospital Antônio de Carvalho concluiu que eu não vivi, mas o ministro é o serviço de saída. Tamba, agora, esta obra, o Lugnian, então, abandona, nem a Lusá. O hospital Antônio de Carvalho, da Antônio de Bianco. Tamba, então, você tem que orientar o ministro, né? Antiga Maternidade Hospital doutor Antônio de Carvalho, Anessa Hospital, Né? Antigo, Ia Timor-Leste. Ia Tinan, Rihun, Rua, Ronulo, governo, reabilita, hospital refere, o fundo COVID-19, o verba dolar americano, Rihun, Atos, Hat, Lima, Nolo, Resin. Rohimedia, Zayme dos Santos, Xiamen. Rihun, Rui, Rui